Olha, o Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe divulgou que o número de amostras realizadas nesses primeiros quatro meses de 2021 já superou o quantitativo de testes do ano passado. Em 2020, o LACEN realizou aproximadamente 130 mil testes para a Covid-19. Em 2021, até o momento, já são mais de 139 mil. Em menos de quatro meses, o número já é superior ao de todo o ano passado. Mostrando que o número de testagens dentro do Estado vem aumentando cada vez mais. O que a gente nota também? Que o número de pessoas sintomáticas que estão buscando para fazer essas testagens também predomina em relação às assintomáticas. Março foi o mês em que o LACEN mais realizou análises, quase 60 mil. E o prazo para entrega dos resultados chegou a ser de cinco dias. Atualmente, chegam aqui uma média de 1.500 amostras por dia. E o tempo de espera está bem menor. 24 horas para os casos urgentes e 48 horas para os demais. Aqueles pacientes que coletam amostras em unidades básicas de saúde ou testagens, amplas testagens de assintomáticos, esses pacientes ficam numa fila única. Aqueles pacientes que dão entrada em UPAs, hospitais e que são óbitos, eles dão entrada em outra fila dentro do laboratório, que é a fila de urgência. Estes pacientes de urgência, nós liberamos os resultados em até 24 horas. E nós temos prezado por isso, porque a gente sabe da importância que é essa liberação rápida desses exames, tanto para indicação de leito, para internamento, para regulação e para o óbito, para o enterro das pessoas que foram a óbito. Os números apresentados mostram que os homens estão sendo infectados mais que as mulheres. Proporcionalmente, seis em cada dez casos positivos são de indivíduos do sexo masculino. É importante observar também que em janeiro e fevereiro, a capital aracajuana era responsável pelo envio da maioria das amostras analisadas. Em março e abril, essa lógica se inverteu. Os municípios do interior passaram a superar a capital em número de testes. Isso é importante salientar porque vem tendo uma ação da Secretaria Estadual de Saúde, a força-tarefa da UFIS vem ajudando muito nesse aumento de testagens e nosso setor, que é a Rede Lab, vai nos municípios, conversa com os secretários de saúde, com os coordenadores de vigilância, orienta como é o procedimento que tem que ser feito para coletar a amostra, que era o que a gente chamava de municípios silenciosos. No final do ano passado, nós tínhamos 12 municípios silenciosos, ou seja, aqueles municípios que não mandavam amostras para a gente, os municípios, as habitantes dos municípios tinham que ir em cidades vizinhas para fazer as coletas e hoje não existe mais isso. Hoje, 75 municípios, ou seja, todos os municípios do estado, mandam amostra para o laboratório.